Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Considere um eletroscópio de folhas descarregado. Explique o que acontece quando um corpo eletrizado negativamente é aproximado da esfera do eletroscópio ou encostado na esfera do eletroscópio. Bom, o que é um eletroscópio? Aqui tem uma esfera. Então imagine aqui um pote, um pote de vidro. Nesse pote tem uma tampa, uma tampa isolante. E uma haste de cobre enfiada nessa tampa isolante. Uma haste de cobre enfiada nessa tampa isolante aqui. E entrando lá dentro do pote aqui, certo? Aí aqui tem um ganchinho, tá? Tem um ganchinho. E nesse ganchinho tem uma fitinha presa ali, ó. Tem uma fitinha metálica presa ali, ó. Pendurada ali, tá? Aqui no topo dessa haste de cobre tem uma bola. Uma esfera condutora. Tá bom? Isso aqui é um eletroscópio. Tá aqui uma fitinha aqui, ó. Um eletroscópio. Tá presa uma haste de cobre, que é condutora. E aqui um condutor. E a fita metálica também é uma fita metálica que é condutora. Então toda essa parte aqui é condutora. Aí aqui é um vidro e aqui é uma tampa isolante, tá? Pra que serve o eletroscópio? O eletroscópio, ele identifica se um corpo está eletrizado ou não. Como é que ele identifica isso? Aproximando, esse corpo é eletrizado, né? O que acontece quando um corpo é eletrizado negativamente é aproximado da esfera. Então eu pego esse corpo eletrizado e aproximo da esfera. Então vamos ver um corpo aqui. Eu pego um material aqui, uma barra, que está eletrizada negativamente. Tá? Está carregada por cargas negativas. Eu não encosto lá, eu só chego perto. O que acontece quando a gente aproxima algo eletrizado perto de alguma coisa que não está eletrizado? Tá? O eletroscópio de folhas descarregadas. Então quer dizer que ele não está eletrizado, ele está descarregado. Quando eu aproximo isso aqui, o que vai acontecer? As cargas negativas dessa haste vão migrar para baixo, porque vão ser repelidas por essa carga negativa. Então como é que vai ficar o eletroscópio? Agora eu só vou fazer essa haste aqui, ó. Então está aqui a esfera, está aqui a haste. E as folhinhas vão ficar assim, ó. Elas vão se abrir. Por quê? Porque aqui, quando a haste negativa se aproximar aqui, ó, aqui vai ficar o quê? Carregado positivamente e aqui embaixo vai ficar carregado negativamente. Tá? Vai ficar negativamente. E como as hastes negativas estão uma próxima da outra, elas vão se afastar, elas vão se repelir. Por quê? Porque negativo com negativo se repelhe. A parte de cima dessa haste, aqui na bola, vai ficar positivo. Mas a parte de baixo, lá onde estão as fitinhas, vai ficar negativo. Como as duas fitinhas, elas são maleáveis, elas são flexíveis. Então quando a carga negativa chega aqui na extremidade, a fitinha vai se abrir, porque elas vão se repelir. Então quando você aproxima um objeto carregado do eletroscópio, seja negativo ou positivo, as cargas negativas ou elas descem ou elas sobem, né? Por exemplo, se for positiva, as cargas negativas sobem. Daí aqui embaixo fica positivo. E as folhinhas se abrem. Então a gente consegue identificar que o objeto que eu estou aproximando aqui está eletrizado. Por quê? Porque as folhinhas se abrem. Mas ela não identifica a carga dessa barra, dessa haste, desse objeto que eu aproximo aqui, desse corpo eletrizado. Ela não identifica a carga. Porque se eu aproximo, vai... Então se eu aproximo negativo, as cargas negativas vão descer. E se eu aproximo um positivo, as cargas negativas vão subir. Então de qualquer forma, tanto positivo ou negativo, as cargas negativas vão se locomover. Ou para cima ou para baixo. E fazendo isso, as fitinhas vão ter repulsão uma da outra e vão se separar. Tá? Então aproximando a esfera do eletroscópio, vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Agora, e se eu encostar o objeto no eletroscópio? Então, está aqui o eletroscópio, está aqui a barra, né? De cobre. E a haste está aqui, ó. A haste está aqui também. Tá? Igual está aqui. Então, dessa vez, eu encosto. Eu encosto a barra que era negativa. O que vai acontecer quando eu encosto essa barra negativa? As cargas negativas vão... Vão se espalhar pelo corpo também. Porque vai haver o quê? Uma eletrização por contato. Então, as cargas negativas vão se espalhar pelo eletroscópio. E vão se espalhar até a fitinha. A fitinha também vai ficar negativa, ó. Vai ficar tudo negativo. E, consequentemente, as fitinhas vão se separar também. Porque elas... Né? Ficaram negativas. Então, elas vão se separar. Tá? E, se eu tirar essa barra, o eletroscópio agora fica carregado. E ele vai ficar o tempo todo com as fitinhas separadas. Porque ele fica eletrizado. Tá? Porque parte da carga que estava no bastão veio para o eletroscópio e ele vai ficar carregado. Mesmo que não esteja encostando mais, a carga já separou. A carga, ela migra para o eletroscópio. Não toda ela, mas parte da carga da barra vai parar no eletroscópio. E o eletroscópio vai ficar carregado. Ele vai ficar assim, ó. Certo? É isso que acontece. E o eletroscópio, ele serve para isso. Para identificar se um corpo está carregado ou não. Tá? Então, eu aproximo o corpo aqui. Aí, o que acontece? Ocorre a eletrização. Se eu encostar o corpo aqui, daí a carga da barra vai para o eletroscópio. E o eletroscópio fica eletrizado permanentemente. Aqui, ele fica só polarizado. Eu falei eletrizado, mas está errado. Aqui, o eletroscópio fica polarizado. Porque houve só indução. Então, as cargas positivas vão se aproximar da barra e as cargas negativas vão abaixar. Então, ele vai ficar polarizado. Se eu afastar, ele volta a ficar assim. Se eu aproximar, ele volta a ficar assim. Certo? Agora, se eu encostar e afastar, ele vai ficar assim permanentemente. Ok? Agora, vamos ver o segundo problema. O segundo problema diz assim. Considerem um eletroscópio de folhas eletrizado negativamente. Então, nós estamos falando do quê? De um eletroscópio igual a esse aqui. Ele já está eletrizado negativamente. Você pegou a barra, encostou nele e ele ficou eletrizado. Ele não ficou só polarizado. Ele não ficou só polarizado. Ele ficou eletrizado. Então, é o que nós estamos dizendo aqui. Considerem um eletroscópio de folhas eletrizado negativamente. Igual a esse aqui. Um corpo A eletrizado é aproximado da esfera do eletroscópio. E nota-se que o ângulo de abertura das folhas aumenta. Qual o sinal da carga elétrica de A? Então, está aqui. Agora, o eletroscópio está carregado negativamente. Está todo negativo. Certo? Então, está aqui para baixo. Como ele está todo eletrizado negativamente, as fitinhas estão o quê? As fitinhas estão separadas. Porque ele está todo negativo. Está aqui. Ele está lá. Todo negativo. Está eletrizado. Separou as fitinhas. Aí, eu aproximo dele o quê? Então, um corpo A eletrizado é aproximado da esfera do eletroscópio. E nota-se que o ângulo de abertura das folhas aumenta. Então, veja. Ele já está negativo, certo? Para ele afastar mais ainda, quer dizer que ele vai ter que ficar mais negativo. Porque quando ele fica mais negativo, aí a força de repulsão é maior ainda. Ela se afasta mais ainda. Então, como é que eu faço para essas cargas negativas descerem mais para cá? É só eu aproximar aqui um corpo A negativo também. Porque quando eu aproximo um corpo A negativo, aí essas cargas negativas vão descer. Vão ter mais repulsão. Aí, aqui vai ficar mais negativo e as fitinhas vão se abrir mais ainda. Elas vão se abrir mais ainda. Então, ele pergunta. Qual o sinal da carga elétrica de A? Negativo. Porque se a carga for positiva, o que esses elétrons daqui de baixo vão fazer? Eles vão subir. Eles vão querer chegar perto do positivo. E daí, quando subir essas cargas aqui embaixo, a carga das fitas vai ser menor. Ela vai estar menos cheia de carga e a fitinha vai fechar. Agora, se as cargas descerem, aí a fitinha vai aumentar. Se descer mais ainda, a fitinha aumenta mais ainda. Agora, se subir a carga, a fitinha fecha. E para fazer essas cargas negativas subir, aqui tem que ser positivo. E para fazer a carga negativa descer mais, aqui tem que ser negativo. Então, qual a carga elétrica de A? Negativa também. E aqui, muito importante. Aqui, muito importante. Um eletroscópio descarregado, ele só identifica se o corpo que eu aproximo está carregado. Agora, um eletroscópio previamente carregado, ele sim consegue identificar qual é a carga do corpo que está ali. Eu sei que ele está eletrizado negativamente. Então, se eu aproximar outro corpo negativo, abre mais. Se eu aproximar um corpo positivo, fecha. Entendeu? Então, o eletroscópio vai funcionar de acordo com como você quiser que ele trabalhe. Mas você tem que saber qual é a carga do corpo que você está colocando ali. Para eletrizar ele, o que a gente faz? A gente encosta o objeto na esfera do eletroscópio. Mas daí eu tenho que saber, certo? Porque se eu encostar aqui um corpo positivo, ele vai ficar carregado positivamente. E daí, se eu aproximar um negativo, o que vai acontecer? Não. Se eu aproximar negativo, aí a carga negativa vai descer. Como ele está positivo, ela vai fechar. Se eu aproximar um positivo, aí a carga negativa vai subir. E daí, como ele já está positivo e a carga negativa subiu, ele vai se afastar mais ainda. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Mas se surgiu dúvida, se ficou alguma coisa mal explicada, posta aqui nos comentários do vídeo a sua dúvida e eu respondo a sua dúvida. Eu responderei a sua dúvida. Se for sobre o problema, eu vou responder. E dependendo da sua pergunta, se ela for boa, eu vou até colocá-la em destaque. Porque daí a próxima pessoa que assistir, vai lá nos comentários e vê se tem alguma dúvida parecida com a sua. Se tiver, a pessoa nem pergunta de novo, já está lá respondido. Tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas. Até a próxima, pessoal.